A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 22 a 26 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediam a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse não entres no povoado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma das coisas que me impressionam na diversidade de milagres operados por Jesus É o fato de ele ir ao encontro de cada situação. Basta uma palavra em algumas situações Outras vezes ele faz um gesto, tocou Porque a saliva para o povo antigo era como a respiração feita a água, era para recriar aquela pessoa Como gesto lá na criação do mundo E nosso Senhor faz dois gestos Também para indicar que era progressiva a experiência de Deus feita por aquele homem O que ocorre também conosco Não nos cabe julgar o modo com o qual Deus toca a vida e o coração de cada pessoa Basta nos acreditar que ele está atento a cada situação humana e não abandona quem quer que seja A todos ele dirige o seu amor e a sua palavra De acordo com as circunstâncias, com os tempos que a própria pessoa tem Deus entra no coração das pessoas O que deve alentar-nos para sempre ter a coragem, a ousadia de pedir e de apresentar todas as nossas situações Diante da misericórdia de Deus É palavra de vida eterna